É a TV Leão, a nova cara da web. Oi, como é que vai? Pois é, já está fazendo as malas, está preparando para viajar, está inventando para onde ir, inventando onde gastar. Não esquece que nós estamos vivendo uma grande crise e o que me chateia diante de tudo isso é que ninguém faz nada para melhorar, nem lá em Brasília, nem aqui em São Paulo e nem aí na tua casa e nem aqui na minha casa e nem ali na esquina. A gente simplesmente parou, o Brasil parou, somos 9 milhões de desempregados por culpa de uma crise que a gente está vivendo e parado nela, sentado em cima dela. Não se faz absolutamente mais nada a não ser falar disso, a não ser falar de Dilma e de Cunha. Eu não aguento mais esse negócio, estou com o saco cheio e eu acho que está na hora da gente pôr o bonde. Só que quando eu chego aqui na produtora, na TV Leão, eu abro o jornal e vejo que a primeira página de um grande jornal diz que o PMDB está culpando o PT de se autodestruir, que a culpa de tudo que está acontecendo, o PMDB, o parceiro, o vice-presidente Michel Temer, falando da presidente Dilma Rousseff. Não é ele que está falando, mas é o partido dele falando do partido da presidente. Fora isso, o Superman está dizendo que vai passar os três anos levando cacetada, mas vai aguentar. Aí vem o presidente do PT e diz que o Superman é injustiçado, está sendo açoitado pelos ricos, pela classe dominante, pelos poderosos. Aquela conversinha que eu ouço há 20 anos e não muda. Aquela conversinha de... Por isso que vira conversa de político, conversa de esquerda, conversa de... Nossa, que coisa nojenta está tudo isso aí. Mas o que me interessa de fato é que a gente trabalhe que os 9 milhões de brasileiros desempregados arrumem colocação, não vão morrer de fome, mas procurem emprego, que os empresários acreditem no seu produto. Porque empresário também costuma deitar na cama gorda do governo, a teta, mamar na teta gorda de empréstimo e etc. E também não faz nada, né? O que eu estou vendo é, por exemplo, o Banco Bradesco teve mais de 4 bilhões de reais de lucro em três meses. Que crise é essa? Por que ele ganha ou você não ganha ou não ganha? Não estou entendendo. Tem que se entender. Por que é que banco ganha bilhões? Três... 4,4 bilhões em três meses? De lucro! Ué, se estivesse em crise, ele não vai dar parte dele da crise? Ou ele tem acordo com o governo, ou os bancos têm acordo? Como é que é isso? Eu só queria entender e fazer o meu também lucrar isso aí, fazer o meu também viver isso aí. A empresa também tem que ganhar o que o banco ganha, porque a empresa também... Ou a empresa não está ganhando o que o banco está ganhando? Eu não estou entendendo, vocês entendem? Não estou criticando o banco, eu acho que o banco tem que ganhar. Mas a empresa que fornece... Porque aqui no Brasil só ganha banco, empresa de energia elétrica, empresa de água, empresa de esgoto, empresa de asfalto, empresa disso... E nós? E as empresas que produzem autopeças, as empresas que produzem alimentos, as empresas que geram emprego? Nós vamos sair para esse feriado e eu ouvi uma frase da minha mãe hoje que está todo mundo louco, tem que tomar cuidado, está todo mundo alucinado, estamos num momento em que parece que vai explodir alguma coisa, a gente está esperando explodir alguma coisa. Não espere explodir nada não, viu? Saia devagar, saia com calma, saia com consciência, com responsabilidade e acima de tudo, saia com amor ao próximo. Vão te cortar, abençoa, pare, deixa o outro passar na frente, não fica buzinando, não acelera 200 por hora para deixar a tua família morta no asfalto. Você vai sair para passear, vá com Deus, não gaste o tufo, não enche a cara, que você vai fazer mal para o teu rim, para o teu fígado. Pense que a vida não para ali na esquina e nem segunda-feira acaba a tua vida. Você não tem que viver só os três dias, você tem que viver a tua vida. E é isso que eu gostaria que o Brasil entendesse. É isso que eu gostaria que aqueles políticos nojentos entendesse, que a Dilma entendesse. Você vai ficar preocupada só em driblar o seu impeachment? Você não vai administrar o Brasil? Os senhores deputados vão discutir só aquelas pataquadas que eu ouvi ontem, lá na Câmara dos Deputados? Vocês não vão ajudar a administrar o Brasil? Vocês não vão arrumar leis para facilitar a vida dos brasileiros? Sabe o que vocês estão discutindo aí? A volta do armamento. Vi ontem. Aprovaram de novo o armamento. Você pode comprar arma agora de novo. Tirar de novo o porte de arma. Olha o que vocês estão discutindo em que momento. TV Leão é uma nova cara da web. TV Leão é uma nova cara da web.